É na fraqueza que a gente vê Que a força existe, a natureza que se esconde em cada ser Sonhei ser forte a vida toda e eu consegui O preço que eu paguei por isso me fez refletir Se vale, seus erros não escondem nada Todos eles se escancaram bem na sua cara Medo de perder alguém, o medo de não conseguir proteger Como mortais o equilíbrio é dar sentido ao poder Se eu dei sentido ao meu, não sei A paciência é uma virtude, uma das poucas que eu nunca conquistei Mestra esperança é uma tortura e sinto que isso diz tanto O amanhã é algo que nós tanto prezamos Só eu sinto tanta falta de vocês E tão só treinando nossa nova geração Que os erros de ontem não sejam os de hoje E que o amanhã seja só Como um raio na manhã que ilumina o céu Eu preciso ser o melhor Cumprir o meu papel Que demônio vai dará De frente um pilar Me enfrente pra provar que eu sou O que eu sempre sonhei em ser Indomável Eu sou indomável Presente aos meus erros de ontem Hoje vocês tão na minha mão Presos numa função ingrata Se professor vou ensinar cada um deles A ser mais do que eu já fui É a conclusão da minha jornada E se foi, se foi E o que era nada Virou tudo a chuva Cai independente de quem anda Sob a terra não seria diferente Caro aluno Se culpe se quiser Mas nunca vai mudar um fato sobre ela Flores brancas Desnecessário Eu esperava algo mais bruto Fazer o que? Irmão sei que disse que não Bebia mais Mas cá entre nós Vou banhar o seu túmulo Com mais esses aqui E só deixa eu dizer Algo que eu guardei de vocês Como se fosse uma herança Nem tô na família É de sangue E eu me orgulho do que a gente é Seja esperança Como um raio na manhã Que ilumina o céu Eu preciso ser o melhor A cumprir o meu papel Que demônio vai carar De frente o pilar Em frente pra provar Que eu sou O que eu sempre sonhei Indomável Eu sou Indomável Que eu sou Indomável Não Que eu sou Se você Você pode encerrar Ou Obrigado.